Olá, eu sou Bruno Cássio e a partir de agora você vai conferir o quarto episódio da série de relatos de experiência relacionados à pesquisa de doutoramento sobre o papel dos comitês de investigação da transmissão vertical da CIFLIS. Essa produção faz parte do projeto CIFLISDÃO, que é resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Organização Pan-Americana da Saúde. Este episódio terá como tema central perspectiva intercultural e comunicacional em saúde e prevenção da CIFLIS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Para discorrer sobre essa temática, convidamos a professora associada da Universidade Aberta de Portugal, Maria Natália Pereira Ramos, coordenadora científica do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da UAB e também coordenadora do Grupo de Investigação Saúde, Cultura e Desenvolvimento na mesma universidade. Olá, seja bem-vinda, professora. Quero cumprimentar todos e todas. Eu chamo-me Natália Ramos, sou professora associada da Universidade Aberta, sou coordenadora científica do Centro de Estudos das Migrações da Universidade Aberta e também investigadora responsável do Grupo de Pesquisa Saúde, Cultura e Desenvolvimento, também da Universidade Aberta. Tenho muito gosto em estar aqui convosco e partilhar um pouco questões relacionadas com a perspectiva intercultural e comunicacional na promoção da saúde e prevenção da sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. As sociedades são confrontadas, por exemplo, a sociedade brasileira, com novas configurações e problemáticas no campo da saúde. Há algumas de grande emergência e globalização, como é a pandemia da Covid-19 que temos estado a viver, e com outras pandemias mais silenciosas e contextualizadas, como a da sífilis, acentuando vulnerabilidades, desigualdades sociais e de saúde e discriminações, particularmente em populações mais desfavorecidas socialmente e certas minorias imigrantes. Estes contextos interculturais e de saúde, muito diferenciados, por exemplo, no âmbito dos diversos estados brasileiros em que há tantas diferenças sociais, culturais e de saúde, colocam questões e desafios ao nível da pesquisa, da formação e da intervenção em saúde, junto das populações mais vulneráveis e de indivíduos culturalmente diferentes, fazendo emergir a importância da comunicação, da informação e da educação em saúde, dos indivíduos, grupos e comunidades de diferentes géneros, homens e mulheres, de diferentes gerações, crianças, jovens, mais adultos, mais idosos, e de diferentes origens sociais e culturais, acentuando também estes contextos, a necessidade de se ter de adotar uma perspectiva integrativa, intersetorial, multidimensional, interdisciplinar e intercultural. Essas questões e desafios exigem, com efeito, um novo paradigma e reposicionamento metodológico, epistemológico e ético ao nível da pesquisa e da intervenção, os quais implicam o desenvolvimento de estratégias e políticas adequadas, bem como de competências culturais e comunicacionais para fazer face às questões de saúde na sociedade pluricultural em que vivemos e designadamente às infecções sexualmente transmissíveis e à sua prevenção, como a sífilis. Implicam também promover o acesso e informação à saúde de todos e intervenções em saúde culturalmente competentes e adaptadas para o sucesso das mesmas. Assim, podemos dizer que o diálogo interdisciplinário e holístico entre saúde, cultura, comunicação e sífilis, que foi um pouco o que estivemos aqui a lançar algumas pontas de reflexão, coloca e exige novos paradigmas e desafios estratégicos, políticos, teórico-conceptuais, metodológicos e éticos na prevenção, informação, educação, mediação e promoção em saúde, bem como na comunicação intercultural em saúde, nos cuidados e também no desenvolvimento de competências individuais, comunidades comunicacionais, interculturais e tecnológicas, que sobretudo os profissionais e todos os que trabalhamos e pesquisamos nestas áreas precisamos desenvolver. É necessário mais estudos relativos aos comportamentos sexuais e reprodutivos e às infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, numa perspectiva também que integra a perspectiva interdisciplinar obrigatoriamente, mas que a dimensão intercultural ela seja tida em conta porque ela é muito fundamental e ela tem sido negligenciada. E é necessário aumentar as competências dos profissionais de saúde, em particular no âmbito intercultural. Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, sífilis, onde encontramos muitos imigrantes e minorias e mulheres, revela-se fundamental o reforço de medidas de proteção, sensibilização e informação sobre os riscos e a importância da importância da adoção de estratégias e políticas de proteção e intervenção, através de materiais e meios adaptados ao nível linguístico, ao nível comunicacional, ao nível cultural e tecnológico, também da necessidade do fortalecimento de parcerias, da coordenação intersetorial e interinstitucional e o reforço da cooperação das redes associativas e comunitárias com as autoridades e unidades, seja de cuidados primários, de saúde pública, hospitalar, etc. Tendo em consideração a perspectiva holística da promoção da saúde que hoje nós seguimos e que é, portanto, esta perspectiva muito importante na abordagem dos diferentes questões e problemas de saúde que se colocam, a abordagem da saúde sexual e reprodutiva representa também uma das suas principais vertentes, afetando também a saúde geral e o bem-estar dos indivíduos e das comunidades, seja no Brasil, seja nos diferentes estados brasileiros, seja noutros países e noutros contextos geográficos e culturais e estes são apenas algumas, portanto, alguns aspectos que eu quis salientar nesta primeira abordagem, nesta abordagem que queria transmitir em relação a esta importância e desta articulação da saúde com a comunicação, a interculturalidade e as infecções sexualmente transmissíveis, nomeadamente a sífilis. Muito obrigada, muito obrigada a todos. Agora vamos passear virtualmente pela região norte do Brasil. Começaremos pelo Acre, depois seguiremos para o Amapá e o Amazonas. Olá, Maria do Carmo Ribeiro, seja bem-vinda. Após o convite, aceitamos o desafio de participar desse momento histórico, porque é muito importante, não só para o estado do Acre, mas para todos os estados, o fortalecimento dos comitês de transmissão vertical da sífilis. Quando a gente se fala de sífilis, a gente sabe que é uma doença evitável, mas que já está no nosso Sistema Único de Saúde, é titulada como a infecção sexualmente transmissível, a mais antiga do velho mundo, mas que está presente no novo mundo. Ainda trata-se de um problema muito sério em saúde pública, em que as políticas do Ministério da Saúde, elas têm trabalhado para cada vez mais melhorar a questão do diagnóstico, ofertando de forma gratuita o diagnóstico precoce para todas as mães que procuram o pré-natal lá na porta de entrada, nas unidades básicas de saúde, ofertando tratamento precoce, tanto para ela como para os seus parceiros. E aí é que entra a importância das políticas de saúde pública hoje no nosso país. E veio juntar, contribuir, à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, porque é através dela que a gente faz a buscativa desse parceiro, para que cada vez mais a gente possa descobrir precocemente e inserir esses homens no tratamento. Então, mediante a essa pesquisa de doutorando, Tereza, a gente buscou a Secretaria Estadual de Saúde para apresentar o projeto da pesquisa e falar da importância dele para o nosso Estado. Muito importante. E aí nós apresentamos, fizemos o termo de aceite e apresentamos para a presidente do Conselho e na Diretoria de Vigilância em Saúde, essa pesquisa da doutora Tereza, que é mostrando a importância do fortalecimento, da sensibilização dos profissionais para o papel essencial do comitê na questão da saúde pública, no que envolve a sífilis, principalmente a sífilis congênita. E a prevenção é um trabalho formiguinha, e a gente vai calcando aos poucos e convencendo as pessoas que a prevenção é individual. Então, esse papel dos comitês é muito importante na observância do perfil epidemiológico dessas pessoas que adquirem essa infecção sexualmente transmissível, no caso, a sífilis. E aí, na segunda etapa do nosso relato de experiência, após a aprovação pelo comitê ético, a doutora Tereza nos fez uma oficina interativa com todos nós representantes dos Estados Federados para explicar a importância de nós estarmos nos posicionando à forma que nós estaríamos abordando esse profissional que estaríamos repassando as informações para realmente informações fidedignas e não tendenciosas. Nós, enquanto entrevistadores, nós utilizamos de um formulário no qual nos disponibilizou toda a orientação a ser seguida nessa entrevista. Não tivemos dificuldade aqui no Estado e as minhas considerações finais é que o Comitê de Transmissão Vestical, através dessa pesquisa, veio abrir um olhar diferenciado, não só no nosso Estado do Acre, mas, creio que, em todos os Estados, para a importância do papel do comitê. E eu tenho certeza que nós conseguimos plantar a sementinha lá para a equipe do Comitê de Transmissão Vestical, chamar a atenção desses profissionais. Todos nós, profissionais, temos um tempo restrito, mas a importância dele, por conta dessas mães, dessas crianças. Então, meu muito obrigado e gratidão por essa participação nesse projeto, dessa pesquisa. Um grande abraço. Agora eu passo para a minha colega, Josemi. Uma satisfação enorme fazendo parte desse projeto. O Amapá se divide em três regiões de saúde e a capital do Estado está na região central, que é onde as ações de saúde todas se concentram, onde estão as secretarias, todas as situações maiores que elas estão por aqui. E o Amapá, além de atender a população do Estado, a gente também atende a população ribeirinha dos municípios de Afuá, Preves e Chaves, que são da região do Pará. Então, eles procuram o Amapá, procuram o Macapá para serem atendidos nas diversas situações de saúde pela proximidade. É muito mais fácil eles procurarem aqui o Macapá do que irem buscar ações de saúde no seu próprio município. Esse momento que nós estamos vivendo, com a pesquisa da Tereza, que é o papel do Comitê de Investigação e Transmissão da Cifres, da Cifres, ele vem nos mostrar a fragilidade que nós temos diante de uma doença milenar de tratamento fácil, porque a gente conhece os tratamentos do adoecimento da Cifres, porém com diagnóstico um pouco complexo, diante da visibilidade da doença e diante dos sintomas da doença. E esse momento em que a Tereza está despertando na gente, nos estados de modo geral, nas secretarias de modo geral, leva-nos a olhar de forma diferenciada por todo esse contexto que nós estamos vivendo. A facilidade de acesso às informações de saúde ajudou muito a nós alcançarmos o êxito nesse momento, de estar contribuindo para a pesquisa da professora Tereza. Por ter sido apoiadora do projeto Força-Tarefa, nos facilitou muito. E hoje, atuante na saúde indígena, também nos abriu porta para chegarmos até as pessoas que poderiam estar contribuindo com a gente a estar ajudando à Tereza nesse momento. No ano de 2020, que foi um ano morto para a gente devido à pandemia, o Amapá teve um caso, muitos casos considerados de sífilis congênita. E desses casos, muitos a gente observou foi de mulheres gestantes que não realizaram o pré-natal. Então, mostra aí o despertar necessário que precisamos ter para com o diagnóstico, o tratamento e também, principalmente, com a prevenção da sífilis. E chamo agora a participação da Fabiana, que está com o Estado do Amazonas. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Fabiana, colaboradora da pesquisa aqui no Estado do Amazonas. Para a região norte, em especial para o Amazonas, por conta da extensão do seu território, a gente precisa levar em situação das especificidades daqui, dessa região. Nós estamos, os nossos municípios, eles são de difícil acesso, a grande maioria deles, o transporte, ele é essencialmente fluvial, e isso dificulta muito o acesso, chegar às populações ribeirinhas e à população indígena, as populações indígenas, que é muito grande aqui no nosso Estado. Quanto ao percurso metodológico dessa pesquisa, inicialmente nós apresentamos o estudo para a equipe do Departamento de Atenção Básica da Secretaria Estadual de Saúde e para a equipe da coordenação de IST. A coordenação de IST, ela fica dentro do Departamento de Atenção Básica subordinada ao Departamento de Atenção Básica. Depois que a gente realizou essa apresentação e que tiveram alguns questionamentos, foi necessário esclarecer algumas questões acerca da pesquisa. A diretora do DAB, que é o Departamento de Atenção Básica, assinou o TAI, que é o Termo de Anuência Institucional, e manifestou o aceite do Estado para participar dessa pesquisa. Nesse ínterim, o estudo, ele foi aprovado pelo CEP, e nós, colaboradores, fomos capacitados para a aplicação do questionário de pesquisa. depois disso, nós agendamos com a coordenação estadual de IST novamente uma data que foi previamente agendada para a aplicação do questionário. Aqui no Estado, nós não tivemos nenhuma dificuldade nem com relação ao Estado aceitar participar da pesquisa. Nós acreditamos que a participação do Estado do Amazonas foi muito positiva e que a pesquisa colaborou muito para colocar novamente o Comitê de Investigação de Transmissão Vertical da CIFLIS nas pautas de discussão aqui no Estado. Essa discussão, tanto com os representantes da direção do Departamento de Atenção Básica, como da coordenação de IST, trouxe de novo essa pauta, colocou essa pauta em discussão novamente. Eu quero finalizar agradecendo ao convite da Tereza a oportunidade de participar desse estudo e de trazer esse estudo e essa pauta tão importante para a discussão aqui no Estado do Amazonas e agradecer também ao Estado do Amazonas por ter aceitado participar e não ter imposto nenhuma dificuldade, nenhum problema. Era isso? Eu passo a palavra para você, Bruno. É isso. Agradecemos aos participantes e no próximo episódio vamos retomar o passeio virtual pela região norte. Iremos falar sobre educação permanente de profissionais de saúde como ação necessária para o enfrentamento da cifres congênita. Até lá! Tereza